Black Friday Mundo de LED Compre à vista qualquer produto em nosso site e automaticamente receba 15% de desconto Confira nossas ofertas Painel de LED 100x56cm de R$ 1.760 por apenas R$ 1.496 Luminária Retro Ice Cold de R$ 180 por apenas R$ 156 Barber Poly 100x23cm de R$ 730 por apenas R$ 620,50 Painel de LED 3m x 40cm de R$ 3.199 por apenas R$ 2.719,15 Aproveite!